Música Dizem que Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver um forró, que ela logo quer entrar Achei interessante, não deixei de reparar Fala do chinelo dela, que é danado pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela Fala do chinelo dela, que é danado pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela Fala do chinelo dela, que é danado pra chiar